Fala galera do Portal Guitar Shred, olha com quem eu tô aqui, Luciano Alf, o grande idealizador aqui da torneia do Steve Vai e outros músicos, outros grandes guitarristas que já passaram por aqui também. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta muito simples aqui pro Luciano Alf. Luciano, fala pra gente como que foi a idealização desse projeto. Eu quero saber o seguinte, o Brasil é muito carente às vezes dessas guindas de artistas famosos e que tem a contribuir nesse meio, principalmente instrumental. Fala pra gente qual a sua intenção com esse projeto e os guitarristas, como que funciona toda essa parte. Bacana. Então galera, tudo parte da vontade de fazer, de você realizar algo. Eu tenho uma escola de música chamada Escola de Música LA, que fica no Rio de Janeiro. e assim, eu comecei a escola em 2012 e falei, como que eu vou fazer pra projetar a escola de uma maneira rápida no mercado? O que que eu posso fazer, né? Então eu pensei isso. Eu já fazia alguns workshops na minha escola e dava muito certo com os artistas nacionais, músicos brasileiros, né? E a gente começou. Eu falei, pô, eu vou trazer um cara de fora, vou trazer um guitarrista de fora. Puro empreendedorismo. Não falava nada de inglês, não conhecia ninguém. Simplesmente peguei e falei, eu vou atrás, eu vou correr atrás do negócio. Eu quero projetar minha marca pro Brasil, eu quero que o Brasil me conheça e saiba do potencial da LA. E aí fui atrás. A gente começou em 2012 com o Guthrie Govan, né? Que foi o primeiro guitarrista que a gente trouxe pro Brasil. Era uma turnê que seria, assim, na verdade não seria uma turnê. Eu faria lá no Rio de Janeiro e o Marcelo Barbosa aqui em Brasília, que foi o primeiro maluco que acreditou na minha ideia em começar a fazer isso, né? O Marcelo. E aí a gente começou. E aí quando a gente anunciou isso no Facebook, nas redes sociais, o negócio bombou. Porque o Guthrie Govan, ele estava exatamente no momento, ele estava na crista da onda. Então deu super certo. Então duas datas se tornaram na primeira Brazilian Tour, né? Foram 16 datas o Guthrie Govan. Passamos por as principais capitais brasileiras e alguns lugares do interior do Brasil. Foi muito bacana. E a partir disso a gente não parou mais, né? Então veio Frank Ambali, Paul Gilbert, David Weckl, Marcos Miller, Vitor Uten, Corey Henry. Até que... Mas a gente sempre falava. Os próprios produtores locais falavam comigo. Luciano, será que um dia a gente vai conseguir trazer esse vai? Jason Atriani. Esses caras que são mais estrelas e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, a gente vai trazer, né? Surgiu a oportunidade agora em 2015, né? Eu recebi a proposta, a gente foi e a gente conseguiu negociar uma turnê no Brasil. Então eu acho que foi a primeira turnê de clínicas que o Steve faz aqui na América do Sul, né? Ele nunca tinha vindo ao Brasil e nem nenhum lugar aqui da América do Sul pra fazer esse projeto dele que é o Alien Guitar Secrets Masterclass. E a gente foi agraciado e conseguiu trazê-lo até o Brasil. Então, até agora a gente passou já por Recife, pela Opus, né? A gente foi no MT em São Paulo, foram duas datas. No Rafael Bastos, Escola de Música Rafael Bastos, em Florianópolis. Na Escola de Música do Ayrton Mann, em Curitiba. Hoje aqui no GTR com o Marcelo. Amanhã na minha escola, Escola de Música LA, no Rio de Janeiro. Depois vem a VAM, que é uma loja de instrumento musical em Vitória, né? E aí depois a gente vai pra BH e depois Salvador na Pracatu. Tá sendo um grande sucesso. O Sivai é uma pessoa muito doce, muito simpática. Tudo que a gente tem visto no palco, por trás dos bastidores, a gente vê que é aquela mesma pessoa que a gente vê. Uma pessoa amável, uma pessoa que gosta de ensinar, uma pessoa que gosta de estar com as pessoas, né? Receber as pessoas, dar maior atenção. Então, realmente, é um artista diferenciado. Um cara que tá muito tempo no mercado e até hoje está onde tá, né? Você vê que ele tá sempre na crista da onda, justamente por causa da personalidade dele. Então, assim, é muito bacana, tem sido bacana. Uma coisa também, Luciano. As datas já foram fechadas. Se algum outro estado ou outras escolas quiserem ainda contratar aproveitando, o calendário dele já fechou? Não, não. Já fechou, né? A turnê, quando a gente vai fazer alguma turnê assim, a gente tem que ver com muita antecedência. Isso a gente já tá vendo desde o ano passado, agora que a gente começou, né? Começou agora em junho. Mas a gente tá desde o ano passado, desde dezembro, já negociando com a agência dele. Então, assim, hoje, infelizmente, não tem mais como contratar. Então, quem sabe uma próxima vez, se a gente tiver a oportunidade de trazer este vai ao Brasil novamente, quem sabe? Quem sabe o Satriani aí também, né? Quem sabe? Vamos ver, vamos torcer pra que a gente consiga, porque eu acredito muito em portas, né? Então, há um tempo atrás eu tava tentando trazer este vai no ano passado ao Brasil, só que naquele momento aquela porta tava fechada. E tudo bem, eu falei tudo bem, não é o momento pra ser agora. E a gente saiu de perto, fizemos outras coisas, fiz Paul Gilbert e tal, fizemos outros artistas e aí chegou o momento certo. Então, acredito que vai chegar a hora desses caras do Satriani, quem sabe Slash e muitos outros, né? Maravilha. Falta nem um pouco aí. Então, galera, fica ligado aí. Vocês que são empreendedores também, dono de escolas, fica ligado aqui com o Luciano Alf. Tem o site, não tem, Luciano? Tem, escolademusicalia.com.br, tem a página lá do Facebook também, facebook.com.br.escolademusicalia e Instagram também, escolademusicalia. Então, aí você leva pro seu estado, pra sua cidade aí também, quando souber que vai ter essas turnês, entra em contato com o Luciano Alf, beleza? Luciano, obrigado aí pela iniciativa. Parabéns. Valeu. Valeu, galera. É isso aí. Tchau. Valeu. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri